Hoje eu vou te ensinar como é que faz um fogão de lenha caseiro usando somente dois ingredientes. O gás tá caro, então a gente tem que fazer de alguma forma pra economizar. Vamos utilizar tijolos ou pedras se você quiser. E pedacinhos de pau. Jesus é muito maneiro, né? Vamos lá, vamos fazer fogão. Nós vamos precisar de uma superfície e depois a gente vai ter que fazer uma casinha aqui. Dá pra fazer com pedacinhos de tijolos. Olha que legal, olha que bacana. Aí agora a gente vai botar um atrás. E aqui tem que ficar aberto que a gente vai botar a palha e tem que vir ventinho aqui pra poder fazer combustão, tá? Senão a gente não tem fogo. Então, eu não tenho pau aqui, então eu vou ter que ir pra rua atrás de pau e ir pra me botar ali no buraquinho do fogão. Aqui tem, ó. Eu vou pegar daqui, ó. Um pouquinho dessa palha aqui e uns pedacinhos de pau. Aí, pessoal, como é que foi o nosso fogãozinho? A gente vai botar fogo. Vou pegar uma panela lá que eu vou fazer um bagulho pra me comer aqui agora. Pessoal, já me segue aqui já, ó. Bora. Aí, pessoal, você certifica que a panela vai caber aqui certinho. Não tem que ficar assim, ó. Aí, agora a gente vai meter fogo. E aí, jogador de Free Fire, ó. Tá em cima da madeira, mas não deve pegar fogo não, ó. Aí você põe essa panelinha aqui assim, ó. Calma aí, deixa eu pegar bem, ó. E vai sempre alimentando com o pau ali pro fogo não baixar, tá? Você só vai colocando o pau ali, ali dentro ali, aí não vai apagar o fogo. Essa panela minha aqui tá novinha. Aí, ó. Olha a fumaceira danada, hein. Essa panela aqui tá novinha, ó. A panela mais nova que eu tinha, eu coloquei aqui. Caraca. Não é nem pão duragem, não, pô. Não tá podendo gastar. O gasto tá caro, então a gente faz o fogão de lê mesmo, beleza? Pessoal, segue aqui e quem quiser mandar doação pra mim também fica à vontade. Valeu, tamo junto.